Estação Diária Desporto Bem-vindos ao Desporto na Estação Diária. No Futsal, a 2ª eliminatória da Taça de Portugal deixou mais duas equipas de Viseu pelo caminho, mas ainda há três em competição e que vão entrar num sorteio para a próxima ronda. Em Nelas, o ABC confirmou frente ao Lamas Futsal a vitória já conquistada para o campeonato, vitória por 5-3 para a formação orientada por Rui Almeida. No Cidade de Viseu, o Viseu 2001 afastou os Infectíveis, com o triunfo pela vantagem mínima e venceram por 4-3 e seguem em frente na Taça. Também o Sporting Lamego alcançou o apuramento ao triunfar na Meda por 7-4. Pelo caminho ficou o Sever, que perdeu por 3-0 em casa, frente ao Desportivo Ordem, enquanto a Jato de Abraço perdeu em Alhos Vedros, com o Amsac por 8-4. No Campeonato Nacional de Futebol Feminino, terminou empatado a dois golos. Foi a jornada 9 do campeonato que conquistou a primeira volta da primeira fase. Na classificação e depois de 9 jogos realizados, o Viseu 2001 termina a primeira metade do campeonato com um total de 8 pontos, conseguidos com 2 vitórias e 2 empates e 5 derrotas, tendo perdido frente às 5 primeiras classificadas, mas conquistado pontos frente às restantes equipas. A competição regressa agora apenas dia 6 de dezembro, com o arranque da segunda volta, com o Viseu 2001 a receber no Fontelo a formação do Oriense. No Nacional de Juniors regressou a primeira divisão depois da pausa para os jogos da seleção, que em Viseu garantiu o apuramento para a ronda de elite do Europeu de Sub-19. Na Zona Norte, arranque da segunda volta do campeonato, com o Tondela a perder em casa por 2-1 frente ao Passos de Ferreira. Os Tondelenses, que na primeira mão haviam conquistado um ponto em Passos de Ferreira, não resistiram agora ao adversário, que ocupa o 4º lugar e está em boa posição para se apurar para a fase de campeão. Quanto ao Tondela, com mais esta derrota, mantém-se pelo último lugar, com apenas 4 pontos em 12 jogos. Na próxima jornada, sábado à tarde, os Tondelenses jogam em Barcelos, frente ao Gil Vicente, 7º classificado, nesta Zona Norte da 1ª Divisão de Juniors. A direção do Lusitano comunicou ter chegado a acordo com o Otará e 30 para terminar o contrato que os ligava aos Trambelos. 30 estava desde a época passada no clube, enquanto Otará chegou este ano ao Lusitano. Os dois jogadores não eram primeiras opções do técnico Rui Cordeiro e acabaram por acertar a saída do clube. O Lusitano joga no próximo domingo, em casa, frente ao Cesarense, numa altura em que estão decorridas 10 jornadas da competição e os Trambelos estão no 5º lugar e já a 5 pontos do acesso à fase de subida. E assim ficaram contadas as principais histórias no desporto.